Tá vindo os provébili bons, mano, só que a Saulo Mini necessita do 999. Tem sorteio da minha noite? Todo dia, todo dia. Paga! O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Talon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! CASFIM! Cupom! Profite! 30% de bônus no depósito. 150 dólares vai virar 195 e aqui é fé, meus amigos. Paulo, eu vou gastar 200 dólares para ver se eu ganho algo bom na Saulo Mini em qualquer dia. É arriscado, velho. A Saulo Mini é aquela caixa que ou paga ou ripa. Não tem meio termo, né? Por falar em Saulo Mini, vamos querer? 195 dólares. Vamos ver. Ou paga ou chorinho. Foi. Ai, veio três galhos. 97, 92, 95. Hoje o sorteio diário é uma M4A1S Hot Rod no valor de 7.600 reais. O maior sorteio diário já realizado por mim. 98, 95. Tá vindo os provébili bons, mano. Só que a Saulo Mini necessita do 9,99. Quem sorteia da meia-noite? Todo dia, todo dia. Paga! Legal! Beleza. Já começamos bem. 9,992. Caralho, 9,993 seria a Flip e 9,998 seria a M9. Ai, no detalhe. Mano, e a gente depositou 150 dólares. Já ganhamos a Couchon com 10 dólares do valor depositado, né? Óbvio. A gente gastou o bônus também, mas do valor depositado, 10 dólares. Mano, eu vou pegar essa Flip aqui para ele. Essa Flip não, essa Classic. Profitezinho. Sincero, seguimos. Eu vou continuar na Saulo Mini. Na insistência. Mano, imagina se paga a M9, velho. 9,889. 8,9. Nossa, velho. 9,99, 9,9. É o que a gente está querendo. Nenhuma Galil. Chance ainda tem. Dá para sonhar. Meu Deus. Chegou a Classic. Ela veio veterana de guerra, mas está ótimo. Está lá. Ele não tinha faca, agora tem. Essa Classic vale 2.150 reais. Agora vamos ver ela lá dentro do jogo. Ó, ela veio... Não veio com uma quantidade de azul, mas... Também não veio cinza, 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 né? Ela veio com o seu douradinho aí na moral, velho. Legal, legal. O float dela veio float 051. Para uma veterana de guerra, está até que próximo de uma bem desgastada. Está na moral, está na moral. Agora vamos ver se a gente consegue mais alguma coisinha. 57 doll. Eu vou insistir na Saulo Mini, guys. Mas já consigo ganhar algo muito foda para ele. Eu vou tentar ganhar mais. Pô, brincadeira isso aqui, velho. 9-9-0-0. Paga! Estouramos, estouramos no norte. Eu falei, velho. É o Insistis na Saulo Mini, pô. Está lá. Flip Knife Tiger Tup, 416 dólares. Uhul! Provérbile Fera. Meu Deus, 9-9-9-8-0. Tá, só agradece, só agradece. O mais difícil é acontecer, é tipo esses quatro primeiros. Depois, são duas chances em 10 de vir um número que não pague a M9. É o 0 e o 1, né? Aqui precisaria ser o 1 e depois um 6. Aqui veio o 4, beleza. O 0 e o 1 não pagaria. Veio o 0. Mas está bom demais, velho. Não dá para reclamar. É que foi muito close, né? E a gente, porra, o ser humano sempre quer mais. Mas, irmão, está aí 416 dólares. Considerando a outra faca que a gente já tinha ganho. Foi um profite sincero demais. Absurdo. Ô, Caspim, qual skin você gostaria de trocar sua Flip Tiger Tup? De luva. Tem a opção da Caution. Emerald Web. Big Game. Fade. A primeira amarela. A Caution, beleza. Vai ficar um kit bem legal. Porque a Classic que a gente ganhou para ele é meio douradona, né? E aí o dourado com o verde clarinho, assim, verde neon, vai ficar legal. Vai ficar legal. Mano, parabéns, velho. Que top. E foi muito no detalhe que a gente não ganhou a M9 Gamma Doppler, velho. Ei. 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 Chegou a luva. Ela veio... Ela veio... Minimalware. Caralho. Aí. Foi bom. Vamos ver o valor. A faca era dois mil e poucos reais, né? Dois mil cento e poucos reais. Vamos ver essa Caution. Três mil... Duzentos e oitenta e um reais. Mais dois mil cento e cinquenta reais. Acho que é isso. Cinco mil quatrocentos e trinta e um reais. Valores Tim novecentos e trinta e sete dólares. Mano, agora vamos ver a luvinha dele lá dentro do jogo. Mano, ele não tinha faca, ele não tinha luva. Ele tinha um inventário, assim, entre aspas, simples. É um menino que dá pra ver que gosta de skin. Agora? Tá aqui, pariu. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Marketplace GO. Nele, você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Marketplace GO. Link na descrição. Precisa de comentários pra essa luva ou... Irmão, parabéns. De certa forma, vai combinar com a faca que a gente ganhou pra você também. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Depositamos 150 dólares aqui na conta do inscrito. Saímos com mais de 900 dólares, valorizinho. Mais de 5 mil reais. O Casfim tá felizão. Tô muito grato a você, mano. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis, Casfim. Parabéns por ter ganho o sorteio. Parabéns por ter profitado imensamente. CSGO.net que comprou. É nóis. Tic-toc. Time. Tic-toc. 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 Tic-toc.